O que tudo indica, pessoal, parece que as coisas aqui voltaram a funcionar. Já passou, então, o próximo comerciante. Sim, eu trouxe o porto um pouco mais pro lado pra gente poder utilizar uma área um pouco melhor. Mas, sim, parece que as coisas estão aí voltando a funcionar, tá ficando um pouco mais tranquilo, certo? Se a gente for ver aqui embaixo, nós temos aqui um estoque completo de carvão. Então, me parece aí que já foi comercializado, já trocaram aí o carvão. E a gente já conseguiu, inclusive, vender um pouco aqui das lâmpadas. O que é excelente, porque vai ter uma hora, cadê, Sporting Port, que a gente vai subir e eu vou trocar o meu bem de comércio aqui mais valioso pelas lâmpadas. Então, ela vai... não só ela já vale pra caramba, né? A gente consegue trocar essas lâmpadas por muita, muita coisa. Mas, ela vai valer duas vezes o valor que ela vale atualmente. Então, vai vendendo aí, vai trocando esse negócio, que uma hora chega lá, né? A gente tem aqui, deixa eu ver... Então, vou precisar de 2.500 vendas ali, tá vendo? 1.400 de 2.500 pra chegar naquele nível. E aqui são 7.000... 7.000 é qualquer um, né? Enfim, talvez... Não, 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 não. É porque já tem coisa ali, tá? Bom, deve ser alguma coisa, né? 2.500 deve ser uns 5.000, depois pra 7.000, alguma coisa do tipo aí. E a gente vai conseguir vender pelo valor dobrado lá em cima. Tá bom. Deixa aí que o negócio vai funcionar, né? Tá, o pessoal tá fazendo aí... Ah, a paz... A Bente fez paz com a pirata, tá tudo certo. Seguinte, pessoal. Nossa feira aqui, mundial, já está na segunda etapa. Então, eles já estão agora começando a usar outros materiais de construção, um pouco mais pesados. Já também trouxe uns navios carregados de aço, porque o aço tá ficando meio problemático. E nossos turistas aí, deixa eu ver se eles estão felizes. É, na medida possível, né? Eles estão relativamente bem felizes. Tá tudo certo. Precisa de um pouco mais de felicidade. Eles estão pedindo já champanhe? Não, quanto que eles vão querer champanhe? Quando tiver o dobro de população. Vai demorar um pouquinho. Isso aqui só dá uma felicidade. Pra você aumentar o negócio, você vai ter que fornecer mais esses trecos. Que são limitados pela felicidade, né? Restaurante também poderia ser melhor. Será que se eu fizer dois restaurantes, isso aqui já daria o suficiente? Tipo, botar ali do outro lado? Talvez. Mas eu ainda, tecnicamente, preciso de um pub nessa região. Pra esse bando de casinha. Bom, vamos aos poucos, né? Eu provavelmente também vou precisar de mais hotéis, né? Então, se a gente quiser, dá pra fazer um negócio tipo assim. Isso. Deixa aí. Certo? E aí a gente vai precisar, deixa eu ver. Pães. Tá, como é que a gente tá aqui? Dá pra andar? Eu não sei se dá pra andar aqui, viu? Deixa eu ver. Não, não dá. A gente vai ter que fazer outro ponto de ônibus ali do lado. Mano do céu. Ficar toda essa estrutura aqui. Vou mandar uma pra cá. Certo? Ando aí. Pronto. E aí eles vão ter acesso, né? Vão conectar com um monte de coisa. Beleza. Vão voltar a ter acesso. Talvez comecem a consumir bastante aí for colds. Vamos dar uma olhada como que nós estamos. Estamos com um consumo de menos seis. Ah, mostra o lucro, né? Também dos negócios. Provavelmente por estar vendendo pra turistas, né? O lucro é bem, bem maior também. Certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente não seria aqui. Eu realmente deveria juntar isso aqui com o resto do porto lá em cima. Pra facilitar essas operações. A gente vê o que que tá vendendo, o que que não tá. Meu subjeto mais orgulhoso. Eu tenho uma ideia. Algo que pode estar por aí. Talvez come para definir nosso prédio. Tá, aqui é fazer a torre de ferro. Com a torre Eiffel, né? Com a torre Eiffel, né? Place the Iron Towers Foundations. Puts, é outro monumento. E aqui tem a... A fábrica química. Produz uma variedade de produtos, como shampoo. Hum... Shampoo, vai usar então porco, gordura de novo. E sabão e vira esse negócio, é isso? Ou a gente usa aqui óleo de coco. Ou a gente usa canela. Certo. Deixa eu ver o negócio ali. É feio, é. É feio. Vai ter que fazer lá. Idealmente fazer aqui embaixo. Shampoo, manda ela pra cima. Pra galera. É uma bagunça isso aqui, mas beleza. Vamos lá. É tudo que você usa? Codex de fórmula, shampoo, limonada, souvenir e... Láqueron, não lembro o que que era, mas enfim. Tá. Aparentemente, eu realmente vou ter que pegar tudo e misturar isso. Se for o caso, então, não dá pra gente fazer só com o que nós temos agora. Vamos ver. Vai lá trazer o... Tá bom? E começar a funcionar, beleza. Mas eu duvido que vai fazer um shampoo simples ali. Ele vai precisar de outras tranquilinhas aí pros turistas. E aí a gente vai ter que fazer uma expansão, talvez, de outra região. Tá. Faz o seguinte. Puxar isso tudo pra cá. Certo. Vamos ver se dá pra mudar, então. Ó. Lá pro canto. Basicamente, é o sai da frente. Isso. E aí, se precisar de... Bom, se precisar de mais um desse, a gente coloca aí. Esse vai ser o suficiente. Beleza? Fica mais fácil de ver aqui. Inclusive, né? O pessoal pode docar ali, tá tudo certo. E aqui a gente tem a giga doca, que a gente pode colocar o que quiser. Beleza? Tá. E você, cara, já vou começar a mandar, então, ali do lado. Pra começar a vender. Os navios velhos aí não tão mais com nada, né? A gente vai continuar também produzindo esses aqui. Cargo chip. Um cargo chip. Pode deixar aqui do lado, porque eu não quero ficar toda hora descendo pra ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Certo? Mais um negocinho aqui. Lança chamas. Ok. Beleza. Também já fiz, então, mais um negócio de areia, né? Uma produção aqui. Mina de areia. Então, já tá ali do lado. E agora, pessoal, vamos fazer algumas modernizações aí em algumas rotas, né? Vai ficar meio desperdiçado por enquanto. Mas o importante é que vai aumentar a reliability, a confiabilidade das nossas rotas. E também a quantidade que a gente vai poder trazer o volume por navio. Então, esse cara aqui tá trazendo pouca coisa. Certo. Ele pega aqui. E tá. Faz o seguinte, então. Você vai ser reposto por... Um cargo chip aqui. Beleza. Você também. Então, tem esses dois caras. Eu vou colocar, então, uma cargo chip. E você, talvez, possa sair. E aí a gente pode, então, continuar. No mínimo. Dá pra continuar. São seis slots, né? Catando mais carvão. E agora a gente pega um pouco de ferro. Certo. Feito aí. Opa, eu não sei o que. A gente já tem esse aqui. Beleza. Nós temos também... First. First. Esse aqui pequenininho. É, esse aqui realmente é bem, bem fraquinho. Você pode até botar mais um ali, mas... Realmente... Bem, bem fraquinho. Anda ver. Lightbulb também. A gente tá fazendo... Tá, essa pequena entrega. Não que eu vá usar ainda. Certo? Alguma coisa um pouco maior. Tá trazendo o quê, Fih? Um monte de... Tá. Vamos lá, então, trocar você por mais um navio de verdade. Certo. Esse aqui também é um pouco maior. Já está trazendo aí todos os bens. Necessauros. Beleza. Depois eu vou ter aqui ver de talvez fazer mais um. Cerveja e rum. Brasil e tudo mais. Já está. Já está. Esse aqui não está, né? Dos charutos. Provavelmente vai precisar. Vamos ver. Tim saved. Tim saved. Tim saved. Esse aqui é o extravaganzo steamer. Será que eu uso ele? Você tem que ver as especificações para ver se vale a pena gastar ele dessa forma. Tá. Desse aqui. Cartas mudanças. A gente vai ter que ter, então, alguns navios a mais. E... Aqui a gente vai ver quem está parado, né? Quem vai ficar parado, pelo menos. Tem esse clipper. Tem esse cara aqui também. Deixa aqui os bens. Deixe isso aqui também, que você veio trazer. O cara aqui também deu... Idealmente deixaria todos os bens ali. E... Vai embora. E aí, não precisa jogar nada fora. Vambora. Também. Perfeito. Então, agora vai ter, pessoal, uma... Frota aí de navios. Todos eles a vapor. Funcionando nessa região. Muito bom. E... Também vão ter mais alguns navios aqui embaixo. E... Vão ser produzidos. A gente vai logo, logo, então, modernizar a frota que está indo lá para... Para o novo mundo também. Deixa eu ver como que está a necessidade da galera aqui. Está faltando coisas. Só energia elétrica, né? Por enquanto. E esses caras aqui também. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Faltando, então, justamente, joias. Tá. Joias. Capriula. É. Pelo visto, os caras aqui estão, inclusive, devem estar com fábrica de bomba, né? Um monte de coisa. Deve ser um inferno lutar contra esse cara aí. Pior que os piratas. É, realmente não funciona, pessoal. Vou deletar esse negócio, depois eu vejo. Mas, realmente, não funciona. A gente vai ter que ter, então, óleo de coco e tal. Eu acho que é do novo mundo disso aí. Talvez a gente consiga pegar ali. O que está te faltando? Está te faltando o copper. O negócio. Será que a gente tem uns slots a mais aqui? Está comprando copper? Não. Ao invés de fazer mais minas e... Comércio e tal, a gente pode fazer, simplesmente, uma venda. Easy. Por, justamente, pegar aí, copper. Pode ser. Cinco entinhas já praticamente enche o tanque ali. Não vai ter problema. É bom que aí não fica tudo, né? Parado dessa forma. Beleza. E também vai aproveitando, né? Vai subindo aí um pouco mais o nível do nosso comércio. Deixa eu dar uma olhada aqui quando nós estamos. O próximo... Capitão Tobias está indo embora. Ele veio lá embaixo? Bom, beleza. Tanto faz. Aqui assim. Qualquer coisa, se a gente quiser construir alguma coisa, né? Deixa mais ou menos aí nivelado. Era bem legal aquele lugarzinho para o porto. Mas o porto agora está crescendo tanto. Que não está valendo muito mais a pena. A estrutura... Opa! Já fez mais uma fase. Vamos lá. E agora nós vamos fazer, então... Caixas... Mas... Também motores a vapor. 150 motores e 150 caixinhas ali de madeira. Vamos produzir aqui? Aqui? É, não tem os 150 ali. Definitivamente não tem os tais 150 desse aí. Será que alguém vende isso? Talvez lá... Talvez lá... Talvez lá... Não... Será que algum NPC tem a venda? Nós estamos tão fortes de ter um visitante. Não é tão fácil, né, velho? Nada nunca é tão fácil. Ah, Orchard. Tá. A gente pode fazer aqui. Onde é que está o Orchard? Você está falando que é para clicar, filha da mãe? Olha lá. Ah, pessoal. Tá aqui, ó. Os óleos de coco. Cinnamon. Coconut Oil. Tá vendo? Então, daria para fazer isso aí, sim. Isso aqui, eu acho que a gente pode fazer em lugares mais isolados. A fabricou o Land ali. A gente poderia talvez fazer aqui. Tá. Por enquanto faz isso. Deixa eu ver. Dá para mudar. Dá para você mudar aí livremente entre eles. E... Pronto. Mais ou menos isso aí. Tá. Talvez dê para fazer então a fábrica de shampoo. Achei que eu ia ter que ir para outra região. Mas aparentemente já dá para produzir tudo aí. Só estão plantando aí os negócios. Depois a gente vai ver que árvores vão sair. Provavelmente vai ser uma bizarrice. Tipo aquela lá que a gente plantou umas árvores esquisitas ali. Tá vendo? E elas meio que ficaram depois. Mas aí era para produção aí de óleo. Na verdade o negócio está ali. Mas enfim, elas ficam ali. Isso meio que muda aí um pouco a cara. O bioma natural dessa região. Mas ok. Olá! O que é isso? 700 mil. Pirforian Warship. Tá. Aquele navio grandão de guerra. Um giga lança-chamas. Cara, até que era um desse. Manda aí. Oi! Mandando ficar lá de guarda lá em Trinomway. Vamos ver o que vai aparecer ali de navio depois. Falando navio depois. Não apareceram os piratas aqui não, né? Inclusive todo mundo já veio aqui defender, né? Já reparar. Se tiver que defender contra uma grande frota. Então a gente vai ficar mais ou menos aqui. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos. Beleza? Deixe eles se prepararem. Vamos lá e ir embora. Ah, queria mostrar aqui pra vocês, pessoal Dei uma Modernizada aí, né? Uma finalizadinha aqui no Nosso modelo aí do grande jardim botânico Então tem aí alguns enfeites E bom, acho que fica legalzinho assim, né? Se for ver, né? Tem muito enfeite Na verdade, a rua real Essa aqui do meio, certo? E a gente tem alguns locais aí pra colocar mais plantas Falando em mais plantas, pessoal Bom, depois eu vejo esse negócio De novo mundo Novo novo mundo novamente Vamos então fazer essa parte aqui A gente vai precisar de 150 Daquele trequinho Quanto chega o cara? 14 segundos Rapaz Pera aí Porto em port Nós vamos fazer aqui uma pequena venda O que é que tem? Putz, tá fechado Precisa importar várias cotton fábricas Que precisa importar 20 coisas No geral Eu posso pegar a gordura ali Que a gente usa pra algumas receitas, né? Por que não? Tá bom, a gente tá fazendo gordura Você pode pegar, talvez, sabão Já vai precisar ali pra algumas coisas Depois deixa lá Certo Vamos ver o que mais a gente pode fazer Factório Tá faltando o que agora? Zinco Provavelmente tem bastante Tem o cooper lá Que a gente tá precisando Beleza Ouro Básico Talvez Podia até importar esses próprios filamentos A própria matéria-prima Pra fazer mais lâmpada E aí você só fazia a fábrica da lâmpada Mais nada Pá Às vezes podia fazer esse negócio também Oh louco Falou que já tá voltando É Não tem muito mais coisa que eu gostaria Só vou então colocar Andolamente aqui Eu tô importando algumas coisas, né? É, a joia ali em cima Poderia ser uma boa Já tá precisando Ah mano Importa essas bicicletas aí Meio que um pra um É, bem fácil de produzir isso aqui, né? Se é um pra um Quase um pra um Até um pouco melhor Até vale bastante a pena Esse aqui já não vale muito a pena Beleza Tem bastante lâmpada aí Se sobrar alguma coisa Passa aí a venda Não tem tanto problema Certo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dezesseis, sete, dezoito, dezenove Teoricamente, então Se eu colocasse mais um bem comercial Na troca Deixa eu ver Exports Office É isso que precisa? Isso Você coloca, sei lá Mais um aqui E diretamente Pode falar que você vai, sei lá Comprar E vender Negócio Isso aqui com vinte e vinte Deve ter liberado Então aquela Cadê? Isso Liberou aqui O tecido de algodão Pra gente poder importar E o tecido de algodão Tá aqui não tem utilidade Mas tem ali um pouco Certo, enfim Depois a gente vê o que faz Ah E aí, fi Piratas voltaram? Como é que funciona esse negócio? Eles estão voltando já? Cadê? Tá, eles estão vindo Por algum lugar Nossos navios estão indo lá Tudo vapor Não é você Tá, eles estão vindo de algum lugar Eu não sei de onde Será que dá pra ver no mapa? Não dá não Ok Já lá O que é esse? Ah, esse aqui é só um Uma besteirinha Big bag of money? Ah, tais daqui é Um item Todas as construções de produção Câncer de revolta Menos 60% Interessante Subornar a galera Foi falando em Em dinheiro O que você vende de itens Que eu nunca parei pra ver Piratas Mais oito de vida E curativa Interessante Um monte de bônus Olha só Então também tem tesouros Fundados Mapas do tesouro Faz bastante sentido Armas Piratas Inclusive tem bastante gente Várias raridades Por exemplo Produtividade 50% Número de módulos Aumentado para Grãos Red Pepper Vineyard Hacienda Cara, tem uns Bichos aqui Muito bons Não sabia não Tá pra lá Cara Olha isso A moeda tá cheia De piratas Quer dizer que se eu Fizer uma aliança com ela E declarar a guerra Em alguém Essa pessoa tá meio Lascadinha Uma boa coisa aqui Quisitar uma aliança Com os piratas Certo Somos aliados Então Certamente Faríamos um pacto De inagressão Tá tudo certo E você Por sua vez Não tem Tem isso Pra ver Você é inimigo Do Alonso Que deve estar Tocando terror ali E o outro Pirata Os outros estão De boas Certo Faz bastante sentido E muito obrigado Cara Como é que esse cara Consegue jogar Com tanto pirata Infernizando Na região Faço a menor ideia Mas é isso Tá Tá Vamos lá então Vender os nossos navios Antigos Espera aqui Nossa Ai caramba Pois é Sir Archibald Blake Ó Só Diga a palavra Tocando a iniciativa Não me diga que eu perguntei Uma nova Uma nova Comissão Ah, sim A... Não me diga que eu perguntei Qualquer um Qualquer um Para croquet Bom e pronto Tomando a iniciativa Qualquer um Para croquet Tá Tá Olha Tem uns naviozinhos Aqui também Olha o tanker Aqui é de petróleo Quanto que vale Trezentos mil Mano do céu Monitorzinho Aqui também Certo Bom Entendemos aí Aparentemente Chegaram Os piratas Olha Tá vendo Eles estavam realmente Querendo reconstruir Aqui Estacion 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 Engage Estacion 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 Não tem Reparo Estacion 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 Чengo Como é que vai ser meu pai para minha filha? Para fazer o comércio entre os lugares Certo? Para trazer isso Vai mandando E a gente vai precisar então 150 desse Mais, sei lá 100 desse aqui, pode ser? Deixa eu ir lá na capital Porque pelo visto, cara, pelo visto Eu vou precisar de bastante desses aqui Na capital para vários upgrades e materiais de construção Mas, tá, esse aqui tem que ser 150, esse aqui é mais chato Fazer o seguinte Produção Cadê os Fones ali que a gente está usando, gramofones Essa fábrica aí da Undinha? Tá A produção Estou usando para outra coisa Hum, pelo visto sim Estou usando para outra coisa E eu estou usando eles aqui Produção 2 Está sobrando um Por isso que a gente conseguiu um pouco, né? Beleza Não, era isso mesmo Está aqui embaixo, tá Se eu pausar então um pouco a produção Com sorte então vai sobrar um pouco aí desses negócios A gente vai produzir aí a mais Qualquer coisa você já pode começar a fazer um excesso também Manda ver E vamos fazer upgrade aqui de rua Porque é para isso que serve, né? Olha, já está conectado, está tudo certo Eu estou upgrade aqui já, não? Não, né? Tá Ah Tá, traga então a madeira A madeira espero que eu tenha bastante Armazenada Isso, tá? Tem bastante ali Ok, vamos juntar então 150 de cada E a gente manda ela para cima Bom pessoal Quase terminando de juntar Aquele Itenzinho ali de madeira A última coisa que eu acho que eu vou fazer É isso aqui, ó Eu vou remover esse cara aqui Vai ser Talvez aí a última rota, né? Que a gente vai precisar Então Modernizar, na verdade A gente vai modernizar com esse aqui E eu vou aproveitar então Eu vou carregar lá embaixo no Brasil Cadê nossos novos bens? Aqui é o coconut oil E nós vamos trazer também O cinnamon Beleza? Cara Faz o seguinte Não tem tanto ouro assim não Dois desse Esse, tira esse E vamos trazer aqui Deixar reservar dois slots Para Negócio Certo E aí vai fazer a entrega Porque realmente não vai ter Tanto espaço assim não Putz, isso é um battle cruiser não, velho Tá maluco? Cargo chip aqui, ó Perfeito Vamos ver E agora a gente vai então Trazer aí Ouro E óleos Para Para aqui para cima Talvez a gente tenha que depois fazer Uma rota um pouco maior, né? Não tem muito jeito O que mais você está fazendo? Está faltando Aço O aço está numa produção O que é? Cara, eu estou fazendo Um lucro muito bom Talvez eu não precise disso aqui, não O que eu posso fazer Talvez é dar felicidade Para ver o que acontece Ou a gente também faz austeridade Para diminuir um pouco o consumo Basicamente de todas as necessidades, né? Mas nós temos Isso é para Se defender melhor Produtividade Ah, de fábricas de armas só Interessante É, austeridade Se a gente fizer Uma rodada disso aqui Provavelmente vai começar A juntar Muita Nossa Tava com uns Trinta, quarenta mil Sei lá Agora tá treze Vai começar a juntar Bastante bem de consumo Que estava acabando É bom para encher os estoques Vamos fazer uma rodada De austeridade então E depois a gente vê o que faz Para quando começar A sobrar bastante coisa Mas por enquanto Encha os estoques aí Depois a gente volta A lucrar aí Loucamente Beleza? Temos também Deixa eu ver Esses navios aqui Acho que estão bem Nós temos também você Que muito provavelmente Vai estar pronto Isso Cento e cinquenta aí Manda ver Vai lá para cima Faz a delivery Inclusive me avisa Quando chegar E vocês Gramofones Podem voltar a ser feitos Beleza Com essa produção aqui Nós vamos ter uma produção Então de Um E lá na Opa Capital Nós temos então Uma necessidade De menos de um Então É, tá vendo? Qual a austeridade também Provavelmente vai voltar A encher esse estoque Eu fiquei muito tempo Sem produzir Isso pode ter atrapalhado Um pouco O nosso ritmo de produção Mas tudo bem Não tem tanta importância A gente vai conseguir Fazer bastante dinheiro Certo, pessoal Tá Então, ó Mais ou menos isso Eu acho Que não tem muito mais O que fazer Próximo vídeo então Nós vamos tentar Pessoal Talvez Quem sabe A gente vai tentar Ver Ou a gente termina Essa World Fair Que já está quase no final Ou a gente já vai abrir Então a terra Da savana Dos leões e tudo mais Se não me engano Para a energia elétrica Também é muito bom Ir lá Na parte do gelo Se não me engano Acho que tinha gás Ou alguma coisa assim Que a gente podia ir lá Catar Pode ser bem útil mesmo Talvez valha a pena A gente dar uma corrida Ali também Para poder abastecer Algumas usinas Principalmente aqui Nessa fábrica Aqui está meio Zoado E esse petróleo Aqui não está Sendo Definitivamente Não está sendo Suficiente Existem algumas mini ilhas Mais difícil Tem duas De carvão Aqui Para fazer uma mini ilha Para só pegar carvão Seria nenhuma má ideia Viu Você vem aqui Pega tudo Zinco Carvão Faz uma pequena rota Pá Manda lá de volta Dá para fazer o negócio assim Podia até deixar o naviozinho A vela Porque eu acho que não vai ser Uma distância tão grande Na verdade Tem muitas rotas aí Que eu fiz Só por Prescura A otimização Ali, né Mas Otimização não, né O upgrade É otimizado Tecnicamente Não está Mesmo com a ajuda Eu medo Não vai ser Isabel Sarneto Lighthouse Escreve-me Dessa Tórtuosa Perplexidade O que? Tá ótimo Nós temos Coração Para Urgente Celebrate É Um No Harbor Master Office Todas as Tóis De Defesa Quando Ativado Mais moral Para as Torres de Defesa Ok Ok E outra coisa Estava aqui Pensando Por que eu estou usando Naviozinho Para fazer comércio E buscar itens Por exemplo Profissionais E tal Quando nós temos Uma alternativa Muito melhor No novo mundo Nós temos Por exemplo Esses caras Aqui Que a gente pode Usar Para transportar A galera Para cima e para baixo Inclusive Vou fazer mais Alguns desses Armados Justamente Para a gente Poder Ir lá Comprar Os Oficiais E tal Enfim Deixa eu ver Ele cabe Três Itens Lotes Eu realmente Quisesse trazer Um negócio Seria esse aqui De oito Mas eu não Vou trazer Tantos Profissionais De uma Só Vez E esse Cara Aqui Ainda Não Está Disponível Beleza E aí Pirato Tem algum Navio Cadê Aquele Great Não Sei O Que Falaram Que Era Um Ótimo Navio O O O O É Atenção Comprar E vou lá Vender Mas Teoria Eu Não To A fim Não To Procurando Isso aqui Que Acabou De Acabar Né Então Provavelmente Acabou Com o Rei De novo O Que Você Gera É Só Logical Rewardar Desenso O Quanto Feliz Que Eu O Desenso De Imprudir Nem Desenso Você Tem A Spar Você tem o credito. Mano do céu. É o seguinte. Deixa aqui. Boa. Vai da frente. Deixa os caras aí também fazendo comércio. Perfeito. E aí com esses comércios todos, a gente pode então... Finalmente começar a produção desta fase aqui. Então, vai lá buscar todos os materiais. E... Vamos ver essa feira mundial aqui ficando cada vez mais próxima aí de estar completamente completa, né? Bom, galera. Então, ó. É isso. Espero que tenham gostado. Comentários embaixo. Vou ficando por aqui. E... Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.